Salve, salve, pessoal! Tudo no Suave com vocês? Tomara que sim, meu velho, por bolsonarista. Ah, não, papai, tá ligado o Supremo Dino? Oxi lá na STF, meu velho. Tirou mó braba lá, tirando mó onda e pá, lembrando de Silas Malafaia. Aí Barroso vem e chega com uns papos de padre de festa junina, lembrando o padre Kerman, tá ligado não? Bora dar uma sacada aqui. Eu concluo, seu presidente, apenas com uma ressalva e uma sugestão, portanto, à reflexão de V. Exª. Já na conclusão do seu voto, V. Exª disse, de um modo geral, as pessoas que têm crença religiosa não têm má índole, e eu concordo integralmente com isso, até por observação empírica. Infelizmente, contudo, o diabo é ardiloso e nós temos os falsos religiosos. Até mesmo o ministro Alexandre conviveu com determinadas atipicidades recentemente na cena brasileira, uma vez que, por exemplo, alguém pode comprar... Era um padre de festa junina. Alguém pode comprar uma roupa de padre e se autodenominar padre, independentemente da eventual classificação que Ifto possa ter sob a ótica do direito penal. Enfim, a pessoa, de algum modo, exerce, digamos assim, este direito de ser um falso religioso e ostentar uma veste que não manifesta, em verdade, a sua fé. Na verdade, é um ardil, um artifício para atender determinado propósito. E aí, rapaziada, quem assistiu até aqui, por favor, deixa like, comentário para ajudar nós no engajamento e se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto e é fogo no gado, papai! Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho